Já tô vendo que o negócio aqui eu acho que vai pra frente. Se Deus fizer, Deus vai ajudar e vai tocar no coração. É, não importa o tanto. Mas com o que que ajudar serve? Não é por eu, você tem uma das crianças. Acaba tem que pensar primeiramente no futuro disso. Faz por os filhos, acaba encarando tudo. Ela encara só, encara frio, encara chuva, tudo. Fome, sono, tudo. É por os filhos. Que é sangue. Bora minha gente, tudo bem com todos vocês? Pessoal, vim aqui no terreno de novo, né? Como ontem vocês viram no vídeo, no último vídeo aí do tijolo. Que a gente tava colocando aqui, os meninos tavam descarregando o carro. Não deu pra mim ficar até o finalzinho do vídeo com eles, né? Pra ver a finalização da descarregada do carro, né? Ver o finalização. Pra ver o final do descarregamento do bloco inteiro, né? Dos três milhéritos de bloco. Eu tive que sair, tive um compromisso, né? E hoje eu tô aqui pra filmar cedinho a ruma de bloco, né? A pinha de bloco inteira, os três milhéritos. O milhérito de seis furos e os dois de oito furos, viu? E a gente veio trazer uns material já pra obra de São Antônio, viu? A gente vai mostrar pra vocês, tá ali na mala do carro. Vou pegar pra vocês. Vou virar o celular aqui e mostrar a pinha de bloco como é que tá, viu? Pix, número de conta, número de zapo. Tá sempre na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Vai lá, dá qualquer ajudinha pra São Antônio aí, viu? Com a família São Antônio e esse pai de quatro filhos aqui do sertão, né? Uma família que merece muito. E já sofreram muito. Tão passando por dificuldade de água, né? Lá de água, de moradia, de tudo. E tão querendo realizar o sonzinho deles aqui. Ter sua casinha própria pra ele vir com a família, né? Pra poder ficar mais perto da escola, mais perto dos hospitais, né? Da saúde que os filhos dele precisam. O menino e o menor, o Edson, como quem não sabe aí do canal ainda, tem problema de plebsia e tem que estar perto dos médicos todo mês, né? Pra estar passando no médico. Então, eles querem vir pra cá por causa... Principalmente por causa de sair, né, minha gente? Então, pessoal, eles precisam urgentemente de vir pra cidade, né? Pra casinha deles aqui. Principalmente por causa de sair, né? E tem vários outros fatores aí. Então, quem quiser ajudar, ajuda com o valor que quer. Com o valor que tocar no seu coração. Pra ajudar essa família que merece tanto, hein, meu povo? Então, compartilha bastante aí. Tenha a rifinha da churrasqueira, viu? De qualquer forma, você pode ajudar, viu? Você doa o quanto puder doar. O que Deus tocar no seu coração vai estar ajudando bastante, fazendo parte dessa campanha. Vamos em busca dos cimentos, das ferragens, né, minha gente? E aí, mão de obra. E que Deus abençoe todos vocês e toque no coração pra gente doar mais. Vamos virar a câmera aqui. Olha aí, minha gente, a pinha de bloco aí como tá, né, pessoal? Foi descarregado aí os três milheiros, viu, minha gente? Ficou aqui porque não deu pro caminhão entrar. Porque se entrasse aqui, o caminhão podia tombar quando fosse descarregar. Então, ó, um pouco distante, né? Mas aí, vai puxando mais pra perto, pra quando chegar amarrou desse material, ter espaço pra entrar, né, não? Então, eu vou aqui, no carro, pegar as coisas que vem, as mangueiras, balde, já pra gente encostar aqui. Pra poder, quando for semana que vem, ou essa semana ainda, começar a errar, iniciação aí da sapata, se Deus quiser. E com a ajuda de todos vocês, viu, meu povo? Então, é isso aí, minha gente. Então, aqui o que a gente veio trazer, né? A mangueira, né? Tem esse rolo de mangueira pra gente encanar a água. É da mangueira pra lá, pra casa de São Antônio, pra poder a gente botar a água. O tambor. Essa aqui é a extensão pra gente usar. Esse é o balde também. Pra nós tirar a água, carregar a massa, né? E vem tudo aqui na mala do nosso carrinho velho. Vamos lá, minha gente. Vamos levar. Vamos levar as coisas pra guardar ali, né? É isso aí, minha gente. Então, vamos aqui guardar essa mangueira, esse balde, né? Pra gente utilizar aqui a construção do São Antônio, nosso pai de quatro filhos. Vou guardar aqui no... Como vocês sabem, pessoal, essa daqui é uma casa da irmã de São Antônio. Ela começou a construir aqui. O pessoal pergunta de quem é, né? A gente vai usar aqui pra botar o balde d'água, né? Pra poder encher. Vai ligar daquela mangueira lá, ó. No começo do terreno, viu? Bota a mangueira pra cá. Por isso que a gente já trouxe essas, né? Aqui pra gente usar, viu? Aí a gente vai deixar ela guardadinha aqui. O balde também. Né, meu povo? Pra poder a gente utilizar aí na construção. O que você quer aqui? Aí, hein? Bora. Então é isso aí, minha gente. Hoje é quarta-feira, né? O pedreiro vai vir aí dar uma olhada. A partir da manhã pra ver como é que tá. A gente já deixou as coisas guardadinhas ali. Mangueira, o balde. Né? Vamos lá. Tá. Mostrou aqui, né? Mostrou os blocos aí tudinho. Agora a gente vai lá em busca de mais material. Mais ferramenta pra construção do senhor Antônio. É o nosso pai, o prato e o filho do sertão. Compartilha bastante. Deus abençoe a todos vocês. Né? E vão skyvam, né?